Senta aí, sossega, que essa é a sua dose semanal de informação de cultura pop pra você pagar de fodão com seus amigos que não entendem bolhufas dessas coisas. Se segura na cadeira que essa é braba. Tem uns rumores na internet que garantem que Joss Whedon será o diretor de Star Wars Episódio 9. Um podcast gringo chamado Get Your Geek Con confirmou que o diretor de Vingadores 1 e 2 vai continuar na Disney e que não vai dirigir o filme da Mulher Maravilha como sonhavam os fanboys da DC. Tem gente que garante que a notícia é mentira que é a invenção dos caras do podcast. Entretanto, porém contudo, o site Making Star Wars, que trabalha bem próximo da produção de Star Wars, foi checar e disse que a possibilidade de Joss Whedon trabalhar com Star Wars é real e bem possível. A Disney não quer perder o Whedon. Ela pode jogar um episódio de Star Wars no colo do cara só pra encher os olhos dele. Algum diretor rejeitaria dirigir Star Wars? Isso sem contar que o poder de lucro do cara está quase atingindo mais um bilhão de dólares com Vingadores 2. Se é rumor ou não, a gente vai ter que esperar. Você acha que essa seria uma jogada inteligente da Disney? Dizem por aí que Vingadores Guerra Infinita 1 e 2 serão os primeiros filmes feitos inteiramente em câmeras IMAX. Pois é rabugentos, é outro nível de qualidade. O canal americano ABC, que é da Disney, anunciou uma série chamada The Muppets, que também é da Disney. Pelo que entendi, vai ser uma série que acompanha a vida dos personagens, como um documentário ao estilo de Office. O povo gosta dessa coisa de câmera tremida, né? Os Muppets eram um dos meus programas favoritos na minha infância, logo eu já estou ansioso. Mercúrio está morto, completamente morto, e ele não vai voltar, pelo menos os caras não tem nenhum plano pra isso. Portanto, sossega fanboy, foi o próprio Kevin Feige, o Rola Grossa da Marvel, quem garantiu isso. Hugh Jackman, depois de 17 anos no papel de Wolverine, garantiu que Wolverine 3 será a última vez dele como Logan. Eu entendo cara, mas acho que basta uma grana pesada coçar no bolso pra ele mudar de ideia rapidinho. E saíram algumas novas fotos de Esquadrão Suicida, Pistoleiro e Arlequina. Outra foto com os dois, Pistoleiro, Rick Flagg e Capitão Boomerang. E uma só com Arlequina. E pra encerrar, Brad Bird confirmou que vai dirigir Os Incríveis 2, essa sim uma boa notícia. Qual ator você acha que poderia substituir bem o Hugh Jackman como Wolverine? Deixe sua resposta nos comentários, visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds, para nerds, e eu agradeço aos quase 17 mil inscritos no canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora, siga o Castrezana no Twitter agora, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook agora e seja meu patrão. Clique em gostei e assista a outros vídeos do Nerd Rabugento. São pelo menos três novos vídeos por semana e toda quinta-feira tem Nerd Rabugento ao vivo. Eu sempre trabalho com a ideia de que você é mais ou menos bem informado no universo da cultura pop. Logo, eu acredito que você sabe que vai ter um filme do Capitão América sobre o arco de quadrinhos Guerra Civil. Mas, como eu também trabalho com a possibilidade de você ser um daqueles caras que adoram super-heróis no cinema, mas nunca leram quadrinhos na vida, então eu fiz um vídeo sobre o que foi Guerra Civil nos quadrinhos. Clica aí e assiste. E nesta semana confirmaram os atores que vão participar de Capitão América Guerra Civil. Chris Evans, Scarlett Johansson, Anthony Mack, Paul Bettany, Don Shiddle, Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Chadwick Boseman, Jeremy Rayner, Robert Downey Jr. E a lista não acabou. Sebastian Stan, Emily VanCamp, Frank Grillo, Martin Freeman, Daniel Brew e William Hurt. Cadê o Homem-Aranha? Cadê o Homem-Aranha? Legenda Adriana Zanotto